Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Cumprimento também aqui a imprensa. E, em nome da presidente, inicio minhas palavras, deputado Cascaria, com muita alegria, retornando a esse parlamento de grandes debates, grandes discussões, discussões essas produtivas, que estava com muita saudade, deputado Rodrigo Lago, de participar, mas sempre atento aos movimentos dos nossos colegas, dos 42 parlamentares, que fazem um grande trabalho pelo desenvolvimento do Maranhão. O deputado João Tapinto ficou, esses quatro meses, na minha licença, oito meses contados direto, também porque o deputado Júnior Cascaria já tinha tirado a licença, e nos apresentou muito bem. Volto hoje, com muita alegria, ao nosso parlamento, parlamento esse que vem mostrando aos maranhenses, para que que os 42 parlamentares se elegeram? Discussões produtivas, e quero, lógico, votar e me enquadrar a esse ritmo, esse ritmo que todo o maranhense quer que a gente fale por eles, deputado Fred Maia. Muito feliz de lhe ver aqui, representando aquela grande região, região belíssima, onde meu avô nasceu e eu tenho muitos amigos. e feliz aqui também com os resultados das eleições. Resultado das eleições, em especial, a minha querida cidade-presidente de Timor, onde, com muita luta, com muita opinião, principalmente, nós vencemos a eleição e tiramos do poder um grupo hegemônico há mais de 12 anos no poder, deputado Blabert. Você sabe disso. Infelizmente, tem muitos grupos no poder há muitos anos, mas que fazem algo produtivo pelo município. Infelizmente, na nossa cidade, não é desse jeito. E eu espero muito que o nosso amigo, deputado Rafael, prefeito eleito, faça o que ele tem condições de fazer. Ele tem totais condições de ser um grande prefeito daquela nossa cidade, que espera muito dele, assim como o deputado Leandro Beira, pelo todo o nosso grupo político, professora Socorro, Coronel Schneider, Jaco Nias, e do outro lado, os vereadores eleitos. E eu tenho certeza que Timor vai respirar novos ares e ares bons para a população timonense, aqueles mais humildes, que precisam de uma boa administração, de uma administração eficaz. E muito já tem sido feito nesses 12 anos de mandato do deputado Leandro Beira, com a ajuda do governador Brandão, com a ajuda dos seus secretários, que estão presentes mensalmente na cidade de Timor. Parabenizo também, em nome do Rafael, eleito prefeito de Timor, todos os prefeitos eleitos do nosso estado. Em especial, ao nosso colega, que ganhou no último domingo uma eleição inédita. Ganhou porque mostra que é o mais preparado, mostrou que é o mais preparado. Mostrou que é o mais preparado. E dentro desses seis anos aqui como parlamentar, fez um grande trabalho para a região Tocantina, e principalmente para a Imperatriz. O parabenizo, de coração, e parabenizo também aos outros prefeitos, como a professora Sissi, de Conceição do Lago Açul, que vai dar continuidade ao grande trabalho do prefeito Alexandre Lava Péu. Parabenizo também, meu amigo Edésio, um grande prefeito que se reelegeu em Toriaçu. Parabenizo, meu amigo professor Cassula, um único prefeito que tem doutorado no Brasil. Reeleito também prefeito de Presidente Mendes, meu amigo, irmão, onde eu tenho a honra e a alegria de ajudar aquela cidade. E, claro, parabenizo a todos que disputaram a eleição, e participaram de forma democrática, e marcaram suas presenças. Parabenizo também todos os vereadores eleitos, e vamos trabalhar para um Maranhão melhor, um Maranhão mais feliz, e um Maranhão de resultados para todos os maranhenses. Estou à disposição sempre. Bom dia a todos.